...corrências do corpo de bombeiros, aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso Bom Dia Hora 1. Os bombeiros de Matão atenderam nas últimas 24 horas a um caso clínico, onde a vítima foi conduzida ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. Teve um corte de árvore lá na Vila Maria. Os bombeiros constataram que ela estava condenada, que as raízes estavam corroídas, podres, e a árvore então foi picotada para evitar males maiores, principalmente nessa época do ano, que nós temos muitas, vamos começar agora o verão, a partir de domingo, teremos as chamadas chuvas de vento, aí é perigoso. Fogo em terreno baldio. Ah, Dilma, não passa isso, né? Agora foi no Parque das Laranjeiras 2, e aliás, perto lá de onde jogam entulho, de onde jogam cortes de árvores, um negócio impressionante. O fogo estava se alastrando e saiu do controle do maledeto que pôs fogo, aí os bombeiros têm que parar e correr lá. Queda de moto no cruzamento da rua João Pessoa com a Avenida Luiz Amaral Sampaio, lá no 4º Centenário. A condutora da Honda Bis caiu após ter sido fechada por um veículo, que inclusive se evadiu do local, sem prestar socorro. A unidade de resgate foi chamada, mas o atendimento e o socorro aconteceram pela unidade de resgate do SAMU. Aqui é uma característica que vem acontecendo bastante, nesse caso, inclusive, a equipe de resgate foi até lá, mas como o SAMU estava, eles já atenderam a ocorrência, porque não tem efetivo suficiente. Então, tem dia que não tem como mandar a unidade de resgate. Você liga no 193 e eles têm que passar para o SAMU, né? Ou eles, às vezes, chamam o SAMU, ou então pedem que você ligue no 192. Não é que eles não querem atender. Acontece que o acelerou do João Dória, rebaixou o corpo de bombeiros de Matão de Pelotão para a estação. E dos 25 policiais militares do corpo de bombeiros que tinha aqui, bombeiros militares que tinha aqui dos 25, baixou para 18. E agora, em abril, vai baixar para 16, porque dois vão se aposentar e não serão repostos. E nós teremos apenas 16 bombeiros militares aqui na cidade de Matão. Isso é do acelerou, do João Dória, é uma reestruturação dele, né? Olhou para Matão e falou, vamos rebaixar lá. Foi exatamente isso que aconteceu. Triste, né? Triste. E com isso a gente fica à mercê dessa situação. Dobrada é atendido por Matão, Turvo é atendido por Matão, Orto é atendido por Matão, Silvânia é atendido por Matão, toda Matão, com esse monte de indústria que tem. Delma Zica, Astalavista, Baby, até vim bombeiros de Araraquara. Demora, não? Era o que tínhamos os bombeiros aqui na nossa revista eletrônica, todas as manhãs, o nosso Bom Dia, Orarão. 9h34.